Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem. Normalmente só pensamos nas alterações que vão acontecendo naturalmente no nosso corpo ao longo da vida quando as começamos a sentir a sério. Mas será que é mesmo importante estarmos preparadas para essas alterações? E há alguma coisa que possamos fazer para antecipar cada um desses momentos? O Médico de Família Responde O conhecimento da saúde e da doença nas diferentes fases da vida da mulher, dizem os especialistas, facilita a adoção dos cuidados necessários para cada uma destas fases, a identificação precoce de alguns sinais de alerta e, claro, a aposta na prevenção. Dito isto assim, até parece fácil, mas a vida não é nada linear longe disso. Por isso temos connosco a especialista em saúde da mulher, Denise Gomes, médica de família do Hospital da Luz, Lisboa, para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Bem-vindo ao podcast Hospital da Luz, Denise. Olá, obrigada pelo convite. Neste episódio do Médico de Família Responde lançámos um desafio aos seguidores das nossas redes, e seguidoras, naturalmente, das nossas redes sociais ao Hospital da Luz, pedindo que partilhassem connosco as suas questões e dúvidas sobre saúde da mulher. Devo dizer que recebemos muitas perguntas e muito interessantes, Denise, isto é um desafio para si também. É por isso que, antes de começarmos, eu tenho de agradecer também, além de si, Denise. Tenho de agradecer à Alina, à Andreia, à Alexandra, à Pureza e à Ana. Obrigada também, Maria, Tereza, Alice, Anitta, Madalena, Cristina, e obrigada a todas as outras a que não consegui incluir nesta lista. Agora vamos então ao que interessa neste podcast. O que interessa desta vez são as mulheres. 53% da população portuguesa residente, segundo as estatísticas oficiais do INEE de 2019. Denise, como estou eu aqui, eu sou mulher, tenho 57 anos, e como tantas outras, tenho cá as minhas dúvidas também, reservei a primeira pergunta para mim. Afinal, há ou não alguma forma de nos prepararmos para as mudanças do nosso corpo que vão acontecendo ao longo da vida? E para que serve exatamente estarmos preparadas para elas? Dá-lhe a palavra a si, Denise. Pronto, e assim, com 57 anos já deve ter... Menopausa. Exatamente. E já sentiu algumas mudanças porque já deve estar na menopausa há algum tempo, e há alguns sintomas que a menopausa traz, uns mais chato, como os afrontamentos, alterações do sono, o aumento do peso... Mas, Denise, faz sentido nós sabermos o que nos vai acontecer e estarmos preparados para isso? A minha pergunta era até um bocadinho mais genérica. Eu apresentei, me disse a minha idade, mas até era um bocadinho mais genérica que isso. Ah, se faz sentido ter conhecimento do que vai acontecer. Sim, faz todo o sentido começar-se a informar. Eu acho que quase todas as jovens e senhoras devem, desde pelo menos quando aparece a menstruação, começar a perceber que há coisas que vão sempre mudar ao longo da nossa vida, desde que aparece a primeira menstruação, até que depois nos tornemos mesmo mulheres, e depois, infelizmente, quando há o marco do fim da fertilidade, que acontece a menopausa, em que idade é que acontece, e também que sintomas, apesar de ser uma fase natural, que sintomas e que tipo de, no fundo, manifestações nós vamos verificar no nosso corpo e que depois vão influenciar no nosso dia-a-dia. O conhecimento, normalmente, das coisas de saúde e da doença, na nossa cabeça significa, muitas vezes, prevenção. Mas isto são alterações naturais que acontecem no nosso corpo. Nós podemos prevenir no sentido de evitar, não é? Ainda assim, é mesmo importante ir percebendo o que é que nos acontece, certo? Evitar será sempre difícil, porque é natural, não é? Claro que nós, ou pelo menos todos nós, vamos ao médico desde que nascemos, e depois, a partir do momento em que temos a menstruação, começamos a ir sempre ao médico-família ou ao ginecologista, e seremos nós, claro, nós profissionais de saúde, e também, claro, orientar e a tentar esclarecer o que vai acontecendo, para não gerar a dita ansiedade ou até o medo, quando realmente estas manifestações são mais exuberantes e estão presentes, de modo a desmistificar e também acalmar um bocadinho aqui os ânimos, nesse sentido. Muito bem, olha, ainda bem que falou de menstruação e do início da menstruação, porque eu queria começar precisamente por aí. A Tereza, nossa seguidora de redes sociais, fez-nos uma pergunta, quer saber porquê que o transtorno pré-menstrual acontece? E pede ainda, Agenice, pode dar algumas dicas para gerir melhor os sintomas emocionais e físicos da TPM? Pronto, o transtorno pré-menstrual não são mais do que alguns sintomas ou conjunto de sintomas que, por vezes, se manifestam dois a cinco dias antes da menstruação. Nem todas as mulheres o sentem, grande parte o sentem, ainda é mesmo para nós, às vezes, ainda nos perguntamos se realmente não será um mito, mas não, ele está presente. Sim, se alguém sente, é porque existe alguma coisa. Exatamente, e infelizmente estes sintomas vêm exacerbar bastante já algumas situações que estão presentes e também têm muito a ver, às vezes, até com a maneira como temos a nossa personalidade ou como encaramos até a nossa vida. Sempre que formos mais ansiosos ou mais deprimidos, ou deprimidas, neste caso estamos a falar de mulheres, o que vai acontecer é que estes sintomas vão exacerbar um bocadinho mais essa manifestação ou, no fundo, essa situação que esta mulher está a vivenciar. Daí é a Tereza que nos mandou a pergunta a falar em sintomas emocionais e físicos. Exatamente, nem toda a gente, ou todas as senhoras, têm os mesmos sintomas. Umas têm mais psicológicos, outras têm mais físicos e isto é muito variável, não é? Claro que como sintomas mais genéricos temos a irritabilidade, alterações do sono, às vezes até uma sonolência, um cansaço ou a dita ansiedade que pode estar um bocadinho mais manifestada. E isto também é um pouco cultural. É interessante que nos últimos tempos estive a ler um bocadinho mais sobre isto e a maneira como nós encaramos a menstruação no mundo ocidental também varia ou vai manifestar aqui num síndrome... Diferente. Diferente, sim, sim, sim. Que interessante. Muitas vezes até é encarado como uma maneira ou como sintomas negativos e no mundo oriental isso não acontece. É como se fosse uma dádiva e... E é uma festa. Exatamente, é uma dádiva da fertilidade e, portanto, para eles isto é natural. Portanto, a TPM lá não tem assim tanta... Não tem assim tanta influência? Há de ter também, não é? Mas pronto, o que é que agora esta nossa seguidora pode fazer ou todas estas nossas seguidoras podem fazer? As regras são simples. É ter sempre uma alimentação muito equilibrada, tentar fazer exercício físico. Claro que num momento da TPM o exercício intenso pode não ser assim muito benéfico. Depois, evitar, claro, o consumo de álcool e tabaco. Isso são sempre regras de ouro. Claro. E, no fundo, até realizar o que está muito agora em vogue é que é o mindfulness. Sim, sim. Fazer o yoga, pronto, e desta maneira tentar... Reduzir a ansiedade. Reduzir a ansiedade. Reduzir o stress. O stress, exatamente. Já agora que estamos a falar disto, as dores menstruais são normais? Quando é que nós nos devemos preocupar com o nível da dor e procurar ajuda? A dor menstrual também é normal nos dois primeiros dias da menstruação. Pode ser comatada tanto ou colocar um saquinho de água quente, ou tomar um analgésico ou um anti-inflamatório, fazer um exercício físico não de muita intensidade. Há algumas posições numa fase em que a dor é um bocadinho mais intensa que ajudam bastante, a tal posição fetal. Mas, quando é que ela é realmente preocupante? É preocupante quando a dor é extremamente intensa e, no fundo, não apenas localizada na zona pélvica, mas também toda a parte abdominal. Quando está acompanhada de outros sinais e sintomas, como sintomas urinários ou intestinais. Quando temos alterações da menstruação, quando a menstruação também é muito abundante. Portanto, isto são tudo sinais da alerta para procurar o médico, médico-família, o ginecologista. E, quando esta dor, a menstruação até já terminou e a dor continua. Portanto, claro que toda a dor que incapacite qualquer jovem ou senhora durante as suas atividades de vida normais... São sinais de alerta. São sinais de alerta, sim. A pureza agora fez-nos também uma pergunta, pedindo-nos para que a Genice pudesse explicar os métodos contraceptivos que as mulheres podem usar, talvez consoante a idade. Será isso pureza? Eu imagino que seja isso que a pureza quer saber. Consoante a idade, eu não diria. Porque não há um método contraceptivo específico para uma jovem ou para uma senhora, no fundo, a idade mais adulta. Existe sim, é individualizado o tipo de método que vamos utilizar. Claro que os custos, infelizmente, também têm de ser tidos em conta. Considerados, naturalmente. E, no fundo, o dia-a-dia ou a disponibilidade de cada doente. Eu, quando digo isto, é, no fundo, se é uma doente que prefere fazer uma toma diária, é uma doente que tem muitos esquecimentos e, no fim, nós vamos optar por um método em que não haja esta necessidade ou este compromisso desta toma diária. é uma doente que, no fundo, não queira fazer um método contraceptivo hormonal. Isto, em termos de métodos contraceptivos, nós temos, ou estamos divididos em três grandes grupos. Temos os métodos contraceptivos ditos de barreira, em que aí temos o clássico preservativo, que se pode utilizar e muito conhecido e até gratuito no Sistema Nacional de Saúde. Dá aqui um incentivo, no fundo, à proteção às doenças sexualmente transmissíveis, não só para prevenir uma gravidez. E, depois, temos os métodos ditos hormonais. Os métodos hormonais são as famosas pílulas, temos o implanon, o anel vaginal, pronto, e, entre outros, e aqui, conforme cada caso individual, nós, médicos, vamos adequar aqui a estratégia. Tem muito a ver com a opção da mulher, com o estilo de vida da mulher e com aquilo que ela quer verdadeiramente fazer. A Alissa, a propósito, isto também nos mandou uma questão sobre o tema dos métodos contraceptivos, perguntando à Genisse quais as alternativas à pílula que tenham menos efeitos negativos. Não sei exatamente o que é que a Alissa aqui quer dizer com efeitos negativos, mas talvez a Genisse possa esclarecer. Eu também, claro, isto, na comunidade, o tratamento hormonal muitas vezes está associado sempre a grandes efeitos secundários negativos e até de fertilidade. Mas um pouco mitos, não é? Muitos urbanos, isso. Exatamente, nós também tentamos desmistificar isto um pouco. Agora, o que eu recomendo principalmente é o preservativo. Acho que o método de barreira é sempre o essencial. Porquê? Não só porque é bastante eficaz, é barato e também não só previne a gravidez como as doenças sexualmente transmissíveis. Isto é logo a primeira alternativa que nós médicos recomendamos. Depois, uma doente não queira fazer a pílula, encarando a pílula apenas como um método contraceptivo hormonal oral, temos outros métodos. Temos os dispositivos intrauterinos, aí pode ser hormonal ou não hormonal. Claro que tem sempre que procurar o ginecologista, porque tem que haver a introdução deste dispositivo. Depois, o anel vaginal, que também é de fácil colocação e é apenas colocado como se fosse um tampão. Portanto, a mulher tem esta facilidade e autonomia, no fundo. Para colocar quando entende? Para colocar quando entende? Não será bem quando entende, porque nós vamos ensinar a mulher, no fundo, a utilizar o anel vaginal. Ele permanece três semaninhas, no fundo, na vagina, não é? E, ao fim destas três semanas, a mulher retira este anel e tem aquela pausa em que vai ter a menstruação. Portanto, há este controle. Temos também o adesivo, acaba por ser um método que também é fácil de aplicação. E é hormonal também? É hormonal também. Porque não hormonal, temos apenas os métodos de barreira e depois este dispositivo intrauterino não hormonal. A propósito de DIU, de dispositivo intrauterino, a Ana, isto é um tema muito procurado pelas nossas seguidoras. A Ana, por exemplo, quer saber que tipos de DIU é que existem e quais as vantagens e desvantagens de cada um deles. Se é possível, assim, resumir rapidamente. Resumindo rapidamente, existem os dois grandes tipos já mencionados. O não hormonal. Pois, já vai um bocadinho na sequência. Exatamente, temos, por exemplo, o DIU de cobre e este DIU tem como vantagem a utilização durante, no fundo, a amamentação. E o DIU dito hormonal não deve ser utilizado na amamentação ou durante a amamentação, mas depois em termos de eficácia, como tem a parte hormonal e muito mais eficaz em termos de prevenção de uma gravidez. Muito bem. Bom, damos aqui um salto temático porque a Anitta também nos colocou uma questão interessante que gostava que a Genice respondesse. Quando é que se deve começar a fazer exames mamários? A ecografia, a mamografia? Ah, isto é uma questão sempre muito frequente nas consultas de medicina geral e familiar. Então, ainda bem que a Anitta a colocou. Até porque muitas vezes as jovens fazem-se acompanhado das mães, são as mães logo as que já fazem esta vigilância, a dizer quando é que a minha filha deve começar. No fundo, as regras também aqui estão bem estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, todas as senhoras, ou jovens senhoras, não é? As jovens, no fundo, que já tenham na sua família antecedentes de câncer da mama, são candidatas a fazer, pelo menos aos 30 anos, a vigilância. Claro que isto tem que ser avaliado. A partir dos 30 anos ou aos 30 anos? Não, antes, até antes dos 30 anos deve fazer, pelo menos, ecografia e este seguimento ou vigilância ser ajustada depois pelo médico de família e pelo ginecologista. Em termos de rastreio, a Direção-Geral de Saúde preconiza um rastreio a todas as senhoras entre os 50 e os 69 anos que façam a mamografia, dois em dois anos, para vigilância e prevenção do câncer da mama. Claro que qualquer mulher que tenha sintomas na mama, seja dor na mama, ou secreção mamilar, uma alteração da pele da mama ou do mamilo como retração, é candidato a procurar o médico e depois será o médico a decidir, então prescrever imediatamente a ecografia e a mamografia para avaliação. Tenho ouvido, fala-se muito de câncer de mama, não é? Tenho ouvido alguns colegas seus, enfim, entre comentários mais privados, dizerem hoje, as senhoras de qualquer idade entram na nossa consulta e querem logo uma mamografia e pronto, então a gente passa. Isto... Ah, não é bem assim. Não é bem assim, não é? Sim, sim, sim. É importante que as jovens e as senhoras percebam que há uma avaliação clínica para, quer para avaliação em termos de exames de imagens, quer para o rastreio. Exatamente, exatamente. Além da avaliação, claro que a própria mamografia em si tem, não é? Depois os seus riscos. É sempre, há sempre radiação e não queremos também someter todas as pessoas. Só porque sim, só porque a senhora quer. Exatamente, exatamente. Mas o que infelizmente está a acontecer é este rastreio e vigilância começa a ser já a nível mundial um pouco a recomendação mais cedo. A Organização Mundial de Saúde já recomenda até a primeira mamografia a ser realizada aos 35 anos, não é? Há algum... dentro até da sociedade... Mas porquê? Por causa da baixa de idade na incidência do câncer, não é? Exatamente, exatamente. A prevalência em... Ou pessoas mais jovens começa a ser mais alta e, portanto, agora... Maior necessidade de vigiar. A velocidade de vigiar mais cedo, sim. Muito bem. Bom, já há bocadinho falámos um bocadinho da menopausa, a propósito da minha apresentação, da minha pessoa. Mas por isso vamos para esse tema, que também foi um tema bastante perguntado pelas nossas seguidoras das redes sociais. A Madalena, por exemplo, pergunta com que idade é que começa a menopausa e é preciso estar atenta a que sintomas? A menopausa é dita quase natural. O que se preconiza é uma ausência da menstruação durante 12 meses consecutivos e, no fundo, entre os 45 e os 55 anos. Isto, normalmente, é o mais habitual em termos de menopausa natural. Agora, a menopausa, infelizmente, pode ser precoce. Há, infelizmente, algumas doenças, como doenças da tiroide, o hipotiroidismo, o consumo de tabaco, alguns tratamentos que as doentes possam fazer, quimioterapia ou radioterapia, que fazem com que esta menopausa se manifeste mais cedo. Mas uma mulher espera 12 meses sem menstruação até ir ao médico para a médica lhe dizer que está na menopausa? Não é um bocadinho tempo demais, não? A maior parte das mulheres não espera. Começa a sentir que, realmente, há... Estou a achar que esses 12 meses são um bocadinho longos. Claro. A maior parte das mulheres não espera e basta ter algumas falhas menstruais e, realmente, recorre ao médico de família e diz será que eu estou na menopausa? Será que estarei a entrar na menopausa? E nós explicamos que, realmente, poderá estar numa pré-menopausa. Claro que, se tiver excluído uma gravidez e outras situações que possam, no fundo, ser responsáveis pelaquela falha da menstruação. Mas nós explicamos sempre que é preciso, realmente, ter os 12 meses consecutivos para declararmos que a mulher está na menopausa. E há outros sintomas que vão aparecendo ao mesmo tempo? Sim, há sintomas quando começam a haver, as primeiras falhas começam a haver já alguns sintomas ditos da menopausa, como os afrontamentos ou os ditos calores e calafrios que as mulheres sentem, alterações do sono, alguma irritabilidade e... Perder a cintura é um sintoma? Perder a cintura é um sintoma, mas, normalmente, é um sintoma tardio. Meu Deus, meu Deus, pois, ok. Olha, a propósito ainda da menopausa, a Maria, e já falou disso, a Maria pergunta o que é a menopausa precoce e com que idade é que pode aparecer? A menopausa precoce, como tinha explicado anteriormente, pode acontecer antes dos 40 anos ou antes dos 45 anos. Infelizmente, está muito associada, às vezes, a alguns hábitos, hábitos tabágicos intensos. Está associada também a algumas doenças, como alterações da tiroide, o hipotiroidismo, há algumas depressões em que haja algum consumo de... Consumo não, tomas de antidepressivos, a epilepsia... Pronto, são, normalmente, situações em que a menopausa precoce poderá acontecer. E é quando se diz que é uma menopausa precoce, é repentina, acontece de repente? Também é uma coisa que pode ser gradual? Pode ser gradual e pode ser repentina. Sim, não há nada linear no nosso corpo. Sim, 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 na saúde, cada caso é um caso, sempre. Exatamente. Alexandre, entretanto, pergunta se os calores da menopausa acabam por passar ou se é normal senti-los durante muitos anos. Os calores da menopausa são, o que nós chamamos logo, os sintomas iniciais. Eles podem perdurar até 5 anos, infelizmente, e depois acabam por passar. Há mulheres que têm a sorte e nem o sentem, não é? Faço assim. Realmente, tenho tido vários casos e questiono e as mulheres dizem estou bem, não sinto qualquer... E não sentir nos primeiros 5 anos e sentir depois. Também pode acontecer. Também pode acontecer, sim. Lá está, não há nada linear. Portanto, de qualquer maneira, a ideia é que ao fim de algum tempo acabam por passar. Acabam por passar, exatamente. Ok. E isso, tal como todos os outros sintomas habituais do início da menopausa? Exatamente, tal como os outros sintomas habituais. Bom, ainda estamos na menopausa e a Maria Santos enviou-nos duas questões sobre este tema. Primeiro, porquê é que engordamos mais na menopausa? Se é verdade e o que é que muda efetivamente no nosso corpo nessa fase da vida? Eu já falei aqui da cintura que desaparece. E se calhar é isso que a Maria Santos se refere. Sim, sempre que há baixa de estrogénios, infelizmente a mulher vai sentir todos estes sintomas. Está tudo à culpa e a toda realmente das hormonas. Estes estrogénios que são os nossos amigos durante muitos anos, que nos permitem ter esta cinturinha de vespo, desaparecem e realmente começam a haver estas manifestações ditas até indesejáveis, não é? Há alguns métodos que nós podemos correr, nós temos aqui no nosso hospital e mesmo no grupo uma consulta fabulosa, consulta de menopausa, de modo a estabelecer estratégias para conviver melhor com isto. E colmatar alguns sintomas, apesar de serem naturais, não significa que temos que conviver com eles. Há algumas estratégias farmacológicas e não farmacológicas que nós utilizamos para ajudar estas mulheres a, no fundo, fazer esta passagem de forma menos penosa. Muito bem. Eu diria que a Cristina seria uma perfeita candidata a essa consulta. Perfeita candidata, sim, sim. Já sabe o que é que ela perguntou. Ela diz que está na menopausa e que não se tem sentido nada bem. sente insónias, calores, o corpo inchado, dores que obrigam a tomar muitos analgésicos. E pronto, a pergunta é, são comuns estas queixas? Genize, o que é que... Ela, aliás, pede mesmo, por favor, doutora, ajude-me. O que é que ela deve fazer, então? Deve marcar uma consulta imediatamente. Certo. Não é nada bom sentir-se assim. Não é nada bom sentir-se assim, claro. Com nós, médicos de família, estamos aqui prontos para receber. Ou, diretamente, na consulta da menopausa, também pode marcar diretamente. E, claro, depois há outros profissionais, que isto será sempre uma equipa multidisciplinar a tratar destas doentes. Não entra só o médico de família nem o ginecologista. Há de entrar a nutricionista, que é muito importante para depois, nesta fase, uma vez que parece que há um abrandamento deste metabolismo, uma correção da dieta, de modo a manter o seu peso adequado. Se tiver algum consumo de tabaco, também temos a nossa consulta de deshabituação tabágica. Portanto, é outro. O coração vai ter muito pressa de repente. A ansiedade também será tratada. Todos estes sintomas, ou este conjunto de sintomas, depois requer aqui uma equipa que trate destas senhoras, de modo a terem uma qualidade de vida adequada. De qualquer maneira, o médico de família aqui tem um papel central. É ele ou ela, enfim, que dão... Somos quase os maestres. Exatamente. Distribuem o jogo e dão os primeiros conselhos e vão orientando ao longo da vida. Genice, muito obrigada. Obrigada a eu. Nós podemos ficar aqui a responder a muitas mais perguntas. Já percebemos que este tema daria para muito mais conversas e por isso... E consigo, Genice. Portanto, vamos com certeza voltar a pedir-lhe para vir conversar connosco e vamos ter, com certeza, outras oportunidades para o abordar. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pelos seus conselhos tão úteis. Obrigada pelo convite. E obrigado de novo a quem nos enviou as suas questões, claro, e a quem nos segue e nos ouve neste podcast do Hospital da Luz. Prometemos voltar com os nossos melhores especialistas. Até breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem.